Guess who? DJ Negresco, caralho! Figura mais uma porra! Isso eu diria WS! Não tem jeito, caralho! O JGS vai te passar a vida! Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos! Aê, Coringa dos Fluxos! Sulta o mandelão atualizado! Seu cavalo sabe dançar? Seu cavalo tomou bomba na academia de dança! Manda a brasa até o pano! Eu já vou te mostrar um, dois, três! E essa lua aqui vai se chamar, isso não tem que tá! Pequeno é cu no grelim! Pequeno é cu no grelim! Essa pesca passa a xerê! Pequeno é cu no grelim! 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 Eu já vou te mostrar um, dois, três! Pequeno é cu no grelim! 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 A CIDADE NO BRASIL